PÍRULAS DE ESPIRITUALIDADE JUNTOS CONTRA O CORONAVÍRUS Nesse grave momento, como nos ensina o benfeitor espiritual Emanuel, no trato com as nossas doenças, além dos cuidados médicos indispensáveis à nossa cura, não nos esqueçamos também de que quase sempre a origem de toda enfermidade principia nos recessos do espírito. Cultivar otimismo e vigiar nossas emanações mentais são essenciais para garantirmos saúde. Em épocas de turbulências e crises, a serenidade associada a atitudes que sigam as orientações médicas e sanitárias são o antídoto necessário para a preservação de nossa plenitude. Uma campanha da área de comunicação do Conselho Federativo Nacional da FEB e da Rádio Rio de Janeiro por dias de resignação e fé. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Obrigado.